Oi gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu moro em Taubaté, no estado de São Paulo, e é a primeira vez que eu faço importação. A minha intenção é comprar coisas pro meu filho, que tem um ano e um mês, e também pra revenda. Então, esse aqui foi o pacote que chegou pra mim. Ele tem 2,360kg, eu deveria ter colocado 3, mas na empolgação eu acabei não prestando atenção que o frete era o mesmo, né? Pra 2,360kg e pra 3kg o frete era 58 dólares, então poderia ter colocado mais, valeria mais a pena, mas mesmo assim compensou. Então, aqui eu trouxe uma baba eletrônica, que é pra uso próprio, e algumas roupinhas. Eu vou abrir aqui pra mostrar certinho o que eu trouxe. Tem bastante plástico bolha também, pra proteger bem. O meu medo era principalmente com relação à baba eletrônica, né? Porque é um produto mais caro e um pouco mais frágil, mas acho que as roupinhas protegeram bastante. bastante. Então, aqui, ó, tem... Ai, o que que é esse daqui? Eu acho que é um macacão. Esse aqui é um macacão, ó. Na etiqueta tá 16 dólares. Tô olhando na minha cola aqui, ó. Esse daqui eu paguei 4,50, tá? 16 dólares. Aí, aqui é um kit de body. Na etiqueta tá 28 dólares. E eu paguei... Cadê? Cadê? Esse aqui é de quantos meses? De 12 meses. Eu paguei 9,60. Então, de 28 eu paguei 9,60 esse kit aqui. Esse daqui também tá com 28 dólares. Tá? Tudo da Carters, essas roupinhas aqui. E eu paguei 3,59. É um conjuntinho que vem em algumas roupinhas pra menina. Esse daqui também de 3 meses. É um vestidinho. Não dá pra ver aqui. Tá 18 dólares. E eu paguei 3,60. Esse também da Carters, uns bodezinhos de menina de 12 meses. E eu paguei 6,60. E o valor dele tá 24 dólares. Ai, que mais roupinhas. Ela tá bem embaladinha. Então, a babá eletrônica tá bem no meio da embalagem. Vai dar pra ver aqui. Tá dentro de uma mochilinha da Skip Hop. Eu achei muito legal o jeito que elas guardaram. Aqui mais um conjuntinho de bodes de 18 meses. O valor de 24 dólares. E eu paguei 6,60. Mais um conjuntinho de bodes. Todos da Carters. 28 dólares também. Esse é de quantos meses? De 9 meses. Eu paguei 9,60. Esse kit de bode. Aqui tem um macacãozinho. Tá 18 dólares. O tamanho é newborn. E eu paguei esse macacão 3,60. Esse aqui tem mais alguma coisa? Não. Esse... Essa lancheirinha foi o que valeu mais a pena. É... Porque eu paguei nela 2,99. 2 dólares e 99 centos. Tá? Nessa lancheirinha aqui, ó. Ela foi muito barata. É... Dentre as lancheiras que tava lá no dia, ela... Essa corzinha aqui, né? Esse modelinho de... De jacarézinho... De jacaré ou de tubarãozinho. Era mais barato. Tá? E por último, foi a babá eletrônica. Eu falei pra elas que poderia tirar da caixa. Porque como eu ia... Porque como eu ia usar pra mim mesma, eu não precisava da embalagem. Eu achei que a embalagem ia fazer um espaço maior e ia chamar mais atenção na alfândega. Eu acho que isso foi uma coisa boa. E vocês viram que ela conseguiu colocar tudo aqui dentro. Então, ajudou muito também a proteger. É uma babá eletrônica da Graco. Tá? É esse modelinho aqui. E eu escolhi esse modelo porque a que eu tenho em casa, ela não mexe a câmera, né? Então, eu queria uma que eu conseguisse mexer. Meu filho agora tá começando a andar. Então, ele não para quieto. E não adianta uma babá eletrônica pra mim que seja estática. Então, veio na embalagem original. Falei fora da caixa maior. Então, tá aqui, ó. Bonitinha. Todos os acessórios. Né? De carregador e tudo mais. Por conta da tomada americana, eu vou ter que usar um adaptador. Mas vai ser um adaptador simples, né? Porque as nossas tomadas, elas não encaixam nisso aqui. Mas é um adaptador simples e já dá pra colocar. Não é aquela tomada de três pontas que normalmente tem, né? Nos Estados Unidos, que eu acho que é pior. E aqui... Nossa, o monitor é bem grande. Eu não imaginava que um monitor fosse tão bom assim. Um monitor bem grande. Olha o tamanho desse monitor. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. Tem essa alcinha pra você colocar, né? Um pezinho na mesa, essas coisas. Eu tô muito feliz com essa compra. Essa babá eletrônica, ela custou 50 dólares, tá? Mas por conta das taxas, no final, ela acabou saindo pra mim por aproximadamente 500 reais, tá? Ela foi a que ficou mais carinha, assim. Mas mesmo assim, comparando no Brasil, acaba compensando. Porque é um produto muito diferenciado. Mas mesmo assim, essa aqui no Brasil é uma fortuna, né? Olha a qualidade. A que eu tenho, a babá eletrônica que eu tenho, ela é bem menorzinha, o monitor, tá? Não tem essa qualidade de tela, essa tela plana. E a câmera, ela não mexe. Então, na posição que eu colocar a câmera, é a posição que ela vai ficar. Então, isso daqui, pra mim, é o que mais valeu a pena nessa compra. Mas pensando nas outras coisas que eu comprei pra revender. Essa bolsinha aqui, essa lancheira, ela ficou, pra mim, no valor de 32 reais no final, tá? E aqui no Brasil, a gente vai vendendo por até 150 reais. Então, vale muito a pena. As roupinhas, né? Os bores, então, os bores saíram, em média, por 25 reais, 26 reais, tá? De custo. E aqui no Brasil, cada um, cada bore, né? E aqui no Brasil, a média, mais ou menos, é de, pelo menos, 40 reais cada um. Então, se você colocar no kit, o valor acaba aumentando, valendo mais a pena também. E os macacões também, eles chegam por volta de uns 20 reais, né? Tem alguns bores que estão saindo a 5 reais, né? Dependendo aqui da quantidade que vem. Então, os de manga curta compensam mais. E os de manga comprida, vem 4 idades, ao invés de 5 que vem os de manga curta. Então, pra mim, valeu bastante a pena essa caixa. No final, deu pra mim, aqui, um custo final de 1.200 reais, tá? E um lucro de 1.000 reais, tá? Então, aqui é de quanto eu economizei. Deixa eu ver se tá aqui aparecendo. É, o quanto eu economizei, acabou não, acabei não colocando aqui, porque a babá eletrônica, eu não coloquei o valor total dela, né? Mas, é, eu vou ter um lucro de venda de aproximadamente 1.000 reais nesses produtos aqui, sem contar a babá eletrônica, porque ela eu não vou, eu não vou revender, né? Então, pra mim, valeu muito a pena essa caixa. Gente, só um adendo aqui, é, eu fui procurar de novo pra ver se eu achava esse modelo, né, de babá eletrônica, que é o modelo GR Com 202, mas eu não achei aqui no Brasil pra vender esse modelo, e, mas eu vi um modelo bem parecido, que tá por volta de 1.400 reais, e eu paguei 550, então, eu acho que vai ser maravilhoso, porque eu vou usar pro resto do tempo que eu precisar com meu filho, de babá eletrônica, e eu ainda vou ter essa daqui, então, compensou bastante. E aí E aí E aí Obrigado.